O nome Pensei Cal... Cadê o pão, valeu? O nome Pensei Cal... O nome Pensei Cal... É corte o pão, caralho! O destino Pensei Cal... Eee, meu coração, tá faltando um pedaço Mas sempre em frente, Deus é paz, não é pra trás O nome Pensei Cal... 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 Deus é mil que faz e eu não sei o que quer Ajuda Cal... A régua é só... O mundo tem risco... O mundo tem risco... O mundo tem risco... O nome Pensei Cal... Pensei Cal... O nome Pensei Cal... O nome Pensei Cal...